Quarto, Gastronomia Ayurveda Namastê. Conhecimento, alimentação e bem-estar pra você. Bom, a ideia é o seguinte. O Ayurveda tem um conceito fundamental que se chama Kodjas. Oi? Oi, Kodjas. O-A-J-A-S. De uma maneira muito, muito sintética, depois você pode ver isso melhor nos vídeos. A ideia do Ayurveda é o seguinte. Teve alguma impressão sobre a sua mente, ela precisa ser metabolizada, ela precisa ser assimilada. E o que não... Qual impressão? É, qualquer impressão. Efeito. Qualquer impressão significa qualquer coisa que chega na tua mente através dos sentidos. Ah, isso envolve o que a gente come, o que a gente escuta, o que a gente vê, o que a gente sente. Como chama Kodjas? O-A-J-A-S. Tudo que bate na tua mente através dos seus sentidos precisa ser metabolizado. A parte que precisa ser assimilada precisa ser assimilada. A parte que não é pra ser assimilada tem que ser excretada. Isso é um fluxo contínuo. Ok? Então, toda essa conversa que a gente tá tendo aqui, ela é agora porque vocês ainda têm metabolismo suficiente pra isso. Então, ninguém é assim, realmente aqui é assim. Se todo mundo estivesse já assim, essa conversa agora não estaria parando. A gente estaria fazendo um outro tipo de dinâmica pra não rolar, pra não ficar pronto. Mas enquanto os olhos ainda estão mais claros, mais ativos, e agora que a barriga tá um pouco mais ativa com a tapioca, a gente ainda tem metabolismo querendo mais impressão. Ok? Bom, isso daí, como é que você sabe que você assimilou bem? Depois aquilo se torna parte de você. Você sai daqui, você continua entendendo as coisas dessa forma, você não perdeu tudo, esqueceu aquilo tudo. E toda aquela parte que depois você fala, mas isso daqui eu não vou usar, né? Esse tempero daqui eu não vou conseguir achar, ah, não sei o que e tal. Você fala, não, isso daí eu não vou dar importância. Tá? Então, tem uma parte também que não é pra virar você. É uma parte que você tem que excretar, pra ficar dentro de você, certo? Então, a maior vida, basicamente, é esse fluxo de ingestão, metabolização, assimilação, excreção, certo? Quando isso dá certo, esse processo de assimilação desemboca num conceito que a gente chama de hoje, que significa capacidade vital, reserva de força, inteligência metabólica, é basicamente tudo de bom, ok? É teu mecanismo, teu sistema funciona como um sistema embalódico forte, você se sentindo feliz e você se sentindo de bem com a vida, certo? Isso daí é o objetivo do maior vida. O objetivo do maior vida é promover o disso, pra que o teu sistema tenha mais capacidade de enfrentar situações de estresse. Por exemplo, eu tô falando aqui, eu não sei quantas horas, o balanço já passou, a garganta já tava ferrada, não sei o que e tal. Tava tomando chá de alcaçuz direto, porque o alcaçuz de alguma maneira ia trazer prana pra minha garganta. Então, eu ia continuar com você não falando mesmo numa situação de estresse com mais. O ideal seria eu parar de falar, não sei o que, mas... Às vezes, na vida, a gente não segue o que seria o ideal, mas a gente aprende a ter algumas horas de mais e aí depois eu fico em silêncio, o que seja. Bom, e aí, sobre a questão dos remédios, a perspectiva do Ayurveda é que a gente só usa remédio nessa conversação que a gente costuma falar do remédio, quando você já perdeu muito bonde da história. No Ayurveda, a gente usa a erva e fitoterapia pra evitar que os desequilíbrios de vata, pita e caf, cheguem a um estado que a gente chama de doença. Então, o Ayurveda descreve seis estágios de desequilíbrio de tubra vata, pra pita e pra caf, prêmios interligados, pra uma confusão. E a gente, assim, os três primeiros, a gente atende principalmente com ervas, alimentação e rotina. Porque a gente entende, e isso é uma frase clássica do Ayurveda, que você, gerindo a sua saúde de uma maneira ayurveda, todos os alimentos que você precisa são aqueles que você encontra na sua cozinha. Começou a gravar vata, vai não sei o que, não sei o que, não sei o que. Começou a gravar. Porque a gente entende que um sistema que a tua garganta tá sempre ferrado, você tá sempre com um clipe, é um processo crônico de perda de ódias no teu pulmão, ou qualquer coisa que seja. Então, a gente não tem nenhuma perspectiva assim, ah, fiquei doente, ou ah, peguei um vírus, ou ah, não sei o que, não sei o que lá. A gente sempre tem um processo de perda de vitalidade que leva a um processo lá no final da história de doença. O objetivo do Ayurveda não é cuidar das doenças fundamentalmente, é aprender a cuidar dos processos desequilíbrios de uma maneira bastante precisa, pra que assim, eu tô com a minha garganta seca, vai te deixar de boca suja, não sei o que e tal. Aí depois eu vou fazer o outro lá que tem a arnica pra repor, não sei o que, pra você não ficar afônico, pra você não ficar com uma inflamação agarranta, não sei o que. Isso no nível mais básico, no nível onde a gente consegue fazer em casa. Depois a gente começa a tomar contato com as aí, os vícios mais assim, paramentados, aí depois eu posso começar pra vocês. E aí tem comprimido disso, comprimido daquilo não sei o que, que são... Viva a base de ervas. Sempre a base de ervas e minerais, em alguns casos. Minerais. Você deixa o sistema com agravamento de fato, ou seja, aquilo dali é muito desproporcional a como a natureza organiza as coisas. A natureza sempre organiza um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo. Dificilmente a natureza sintetiza uma coisa que é extremamente sem nenhum contato com outros princípios. A natureza nem organiza-se assim. Então o teu sistema, que faz parte da minha interesse, também não se organiza assim. E quando você põe alguma coisa nesse sentido do teu corpo, a tua natureza fala assim. Mas o que que é isso? Não consigo entender o que que você tá falando. Mas aquilo entra invadindo o nosso sistema de uma maneira muito bruta. E isso deixa o nosso corpo com menos capacidade de ato regular. A gente cada vez vai ficando com uma dependência medicamentosa, num certo grau. Então a Eurveda, mais do que tá querendo corrigir um problema na sua garganta, não sei o que e tal, ele tá fazendo com que o teu sistema volte a ter capacidade, o Prana, que é a energia vital que alimenta os tecidos, possa fazer com que o teu sistema funcione de uma maneira adequada. Ok? Então assim, nosso objetivo como vivenciador do Eurveda é entender que a gente cuida principalmente de energia vital, de Prana. E essa energia vital é que garante a saúde do sistema, em todos os lugares. Então a gente usa ervas pra isso, a gente usa alimentação pra isso, a gente usa rotina pra isso. E ao longo do tempo a gente vai conseguir incorporar novos hábitos que fazem com que assim, aquela banana que eu der nova, que você sempre achou ótimo e tal, você comece a perceber que teu corpo nunca geriu aquilo muito bem, mas você nunca tinha escutado. Você passa a ter um nível de escuta metabólica muito mais refinado, não é verdade? A gente, tipo, tem várias certezas, com certeza, absoluta, super fazendo pra gente, até a gente começar um acompanhamento do Eurveda, onde a gente vai aos poucos, vendo a diferença, cara, essa história de comer A, B, C, D, E, F, faz toda a diferença na tua vida. Mas até você chegar nesse ponto, aí é bom tempo. Então, assim, o Eurveda entende que nenhuma mudança bruxa do zero pro cem vai te fazer bem. É melhor você ir do super errado pro certo em seis meses, do que ir do super errado pro certo num dia. Isso vai ser super mal pra o teu sistema. E qual que é a ordem do C, A, B, C, D, E? Basicamente a ideia principal era aquilo que é mais pesado no início e aquilo que é mais leve no final, aquilo que requer a maior capacidade metabólica no início e aquilo que requer a menor capacidade metabólica no final. Então, basicamente, sobremesa, carburidade simples, carburidade complexo, proteínas e vegetais. Mas aí tem um monte de... Sobremesa necessariamente... Você queria matar o diabo. Pô, mas eu sempre fiz isso e sempre me zoaram por causa disso, eu acho muito melhor começar a fazer isso. Sobremesa necessariamente no início, porque a sobremesa no final é tipo enforcar a tua categoria. É pesadão. É essa tapioca que faz sobremesa? Essa tapioca também é sobremesa. Interessante. E você comer sobremesa, tipo, depois, assim? Talvez não só. Meis horas depois, você já tá com uma nova fome, um novo processo de estilo que tá valendo. Entendi. Se for pra comer sobremesa, é melhor espaçar, então. Segura e... É espaçar, não. É esperar uma nova refeição. Entendi. O Ayurveda, ele diz assim, uma das principais formas de você se intoxicar é comer coisas quando a tua alimentação naquele lobo não tá digerida. A tua alimentação não tá digerida quando você tá neve, quando você tá com fome, quando qualquer agudo vem sem mocha. Se não, ainda tem alguma coisa no teu lobo. Então, doce, desculpa, doce agulsa assim no meio da parte, bem menos pior. Bem menos pior do que no final, depois do almoço. Cara, a ideia é de comer, tomando refrigerante e com sobremesa no final. Toma um tipo de bebê durante o almoço. Isso depende muito de... Não beber álcool, bebida ou o quê? Isso depende muito. A pessoa que tem um metabolismo mais seco, é importante beber alguma quantidade de índio. A pessoa que tem um metabolismo muito mais úmido, é importante não beber nada. Isso depende muito de várias coisas. Mas assim, o Ayurveda realmente vai ter uma regra geral, a não ser a regra assim, teu metabolismo tem que dar conta do teu processo digestivo. E teu processo digestivo tem que dar conta do teu processo metabólico. Porque isso significa que você precisa gerar energia pra manter teu metabolismo no vivo. E você precisa ter força no teu metabolismo pra gerar aquilo que você precisa pra ter energia daquilo. Certo? Então, basicamente é isso. Tem um vídeo meu de uma hora falando sobre isso. Você já viu? Você tem que comer só quando tem fome, tem que ter fome porque é importante comer. Cara, repito isso no vídeo mais de 20 vezes. Tem que ter fome porque é importante comer. Isso. Tem que ter... Tem que só comer quando tá com fome. Como criança sabe a crise, como ensinam errado a gente. Como a menina, na hora, ensinam... Ah, e depois você fica assim, você não consegue. Não, mas é também porque tem uma rotina, não é? Porque criança, se você quiser dar conta do teu resultado só quando ela tá com fome, você tá com fome. Não, mas a gente estimula muito a fome. A gente tem, assim, um horário que a pessoa precisa ter fome pra ser saudável. Então, a gente sabe qual é a hora que a pessoa tem que ter fome e sabe qual é a hora e quanto a pessoa tem que comer. Não pode, assim, dar conta do meio-dia só porque é meio-dia. Se você não tá com fome, tem que estimular a fome antes. Porque tem que comer perdida. Que é o meu caso, né? Deixar o dia inteiro sem comer, então tem que estimular. Eu fico assim, ansiosa de saber que vai chegar a hora do almoço e não vou poder comer. E não tô nem com fome. Eu como antes do horário que eu... Por exemplo, eu tenho uma reunião no fundão uma hora da tarde. Eu sei que se eu sair de casa, eu almoço 11 e meia. Tipo, eu tô almoçando também 10 da manhã. Então, assim, a gente tem várias artimanhas ayurvédicas de sobrevivência. Mas a gente tem um ideal que a gente não te possui pra conseguir. Certo? Isso é sobrevivente. É, mas é tipo uma ansiedade por comer, sabe? Esse é um remédio que tá com o remédio. Mas às vezes é que você não vai ter tempo mesmo. Respondemos assim, Mara. No remédio, não? É. Até essa questão do remédio, eu posso falar bem, porque você está falando que você é... Eu cheguei aqui numa fase bastante complicada. Quando eu vi a Ana, mas estava aqui, a gente acabou de sair de um processo de febre reumática por conta de uma sinofaringite que acabou, peguei com uma bactéria. E se aproporam os meus alunos, todos ficam em cima de mim. E virou febre reumática. Antes disso, eu tinha tido outro sinofaringite. Antes disso, uma pneumonia. Isso assim, repetidas vezes. Pois é, isso assim. Todos os anos, na mesma época do ano, assim, vai pro pneumologista, vai pro alergista, vai pra não sei quem. Então, eu já ficava assim, tomando antibiótico. Antibiótico não serve mais para o mais forte. Esse não serve mais para o mais forte. E eu, esse ano, eu estou feliz da vida. Esse ano, eu tirei um BIM, que foi uma licença de um dia, porque o médico não atendia. Era a minha ginecologista, queria levar os meus exames de rotina pra ela. Foi o único BIM que eu tirei. Ano passado, eu acho que, se eu contar, eu não trabalhei por volta de quatro meses por motivo de saúde. E assim, eu não estou usando nenhum remédio de alopatia. Não usei. Então, eu estou feliz da minha vida. Até a médica, que ela lembrou, quando eu cheguei lá na época da pneumonia, depois da primeira sinofaringite, lá no meio da outra, não sei o quê, que ela falou assim, menina, você nem apareceu aqui. Eu falei assim, nem vou aparecer, se Deus quiser. Então, assim, pra mim foi muito bom. Então, assim, eu tive o meu processozinho já de sinusite começando, a gente fez algumas terapias, estou tomando algumas coisas e assim... Antes, eu ficava dela gravar e ferrar ela em alguns... Eu já estava cuidando do negócio na areia dela, cuidando da alimentação, não sei o quê e tal. Então, eu venho, ele é muito sagaz. Você tem muito negócio antes do banho? É, eu estava lá. Assim, a quantidade de muco que eu saia da entidade. Eu tirei fora. E aí, eu fiquei assim, quando eu fiz a entrevista, eu não acredito, a quantidade de muco que saia da entidade. Eu fiquei horrorizada, porque eu passei um mês colocando secreção pra fora, porque eu tenho que manter isso tudo aqui dentro. E aí, curtiu? Fique ligado nas nossas atualizações gastronômicas.